Olá a todos vocês que estão nos acompanhando, nós estamos aqui no bairro Rio das Pedras, nesse córrego que passa aqui. A gente pode perceber aí que houve muita morte de peixes nesse local. Após as denúncias que foram feitas devido a essa situação, a gente pode perceber também em loco, no local aqui, que há um grande volume de óleo nesse rio e pode ser esse então a causa da morte desses peixes aqui. Foi encaminhada essa denúncia também junto ao IMA, responsável pela nossa regional aqui, para ter conhecimento dessa situação e vir também nessa sexta-feira aqui para fazer o reconhecimento dessa área e fazer algumas coletas para levar para o laboratório para identificar então a mortalidade desses peixes nesse local. A comunidade sentiu-se sensibilizada com a situação e então chamou os órgãos competentes, sentiu-se sensibilizado com a situação, sendo acionado então o IMA para vir fazer o seu trabalho e saber então o que realmente tem acontecido para causar essas mortes desses peixes neste local. A comunidade sentiu-se sensibilizada com a situação e o seu trabalho e o seu trabalho e o seu trabalho e o seu trabalho. A comunidade sentiu-se sensibilizada com a situação e o seu trabalho e o seu trabalho e o seu trabalho.